Nosso sistema é corrompido Desde o autônomo ao PM Fazer o que nós tá fudido Nosso país virou um meme Minas virem em maio e mostrar que as minas se apresentam Tanto que eu venho aqui batalhar mais tempo E a mina que colou hoje ganhou de mim Eu tomei uma surra do caralho Mas tudo bem, eu admito É mó satisfação ter rimado com a Andy Com a... como é o nome da marca? Meraki Com a Diana, com todas as minas Mano, satisfação, eu espero ter mais mina na cena E no movimento Você é pé quente, você é pé quente Falou hoje lá que eu rimar e ganhar e ganhar o mesmo Vamos que vamos, parabéns Freestylers, freestylers Vai que vai, primeiras-dama Seu momento, vai que vai, mano Aê família, todo mundo dá força pra mina Vê geral Vocês é foda pra caralho, tio Vou até confessar que eu tô um pouco emocionada Não pensei mesmo que eu ia ganhar essa parada Mas tudo bem, não foi com rima decorada Calma que eu dei uma travada Mas tudo bem, já travei Já destravei, é isso meu, meu ano Caralho, telefaza! Tudo bem, pelo menos eu rimei direito E mantive com os outros respeito Tudo bem, agora eu posso travar Posso chorar e posso até dar risada Tudo bem, porque eu senti hoje Que a cena das mina tá mais representada E é isso que a gente tem que fazer Por isso, mano, que eu vim pra fortalecer Agora, mano, é as mina que vai vencer E não meta o louco As mina no topo, é isso mesmo Levanta a mão Vamos aboiar as mina, mano Tamo cheia de emoção Usando a razão E o intelecto mostrando, mano Que rap de minar é mais complexo Então pode pá, chega aí, Refel Vamos aí improvisar É pra falar de mulher no instrumental Eu vou falar pra uma menina que é muito especial Amélia, 44 anos, tá estendido Porque pra mim essa mulher deixa tudo bem mais bonito É uma baiana da gema Ela é nordestina, ao mesmo tempo Ela sempre vem cobrar Só que dependente, eu tenho que te falar Que eu tô na vida de improviso Sempre pra improvisar Ô mãe, peço desculpa Por todas as vezes que você falou E por todos os meses Que eu resguei currículo pra vir pra batalha Eu sei de tudo isso Eu sei de todas as minhas falhas Desculpa por tudo que eu fiz Não vou ter nojo Eu agradeço o seu feijão O seu arroz O seu miojo Miojo ela não faz Eu não sou mentiroso Miojo só faz o que ela diz Que é pra preguiçoso Tá bem tranquilo mesmo Só que aí O bagulho que eu vou desenvolvendo Minha mãe é muito zica Representa a favela O rango gostoso dela Ela é lasanha de berinjela Eu gosto mesmo O bagulho com certeza Nem parece Porque ela deixa a milanesa Só que tá suave Eu falo assim Sem engano Pra todo mundo para agora Mãe, te amo Tamo junto, família Amém